Os principais sindicatos de transporte da Argentina realizam uma greve que paralisou grande parte de Buenos Aires e do país nesta quarta-feira. Autoridades acreditam que mais de um milhão de passageiros foram afetados pela mobilização. A manifestação de 24 horas, iniciada à meia-noite, protesta contra o ajuste fiscal do presidente ultraliberal Javier Milley, o aumento da pobreza e a tentativa de privatizar a companhia estatal Aerolíneas Argentinas. Não concordo com a greve, principalmente porque ela afeta todos nós, cidadãos, que simplesmente queremos trabalhar. Olha, entendo que há maneiras de protestar, mas não afetando as pessoas que realmente querem trabalhar. Parece injusto para mim que todos tenham de passar pelas queixas que precisam resolver. Além dos principais sindicatos ferroviários, se juntaram a greve os de transporte fluvial, aeronáutico, taxistas, metrô e caminhoneiros, afetando também o transporte de mercadorias. A Aerolíneas Argentinas confirmou em um comunicado que 27.700 passageiros e 263 voos foram afetados. Funcionários públicos, universitários e estudantes também se uniram contra o ajuste do governo e a desvalorização dos salários. O principal sindicato de motoristas de ônibus não aderiu à greve, aguardando uma negociação, mas anunciou uma paralisação para quinta-feira. Desde sua posse em dezembro, Millet implementou duras medidas de desregulamentação da economia e cortes nos gastos públicos, resultando em um superávit nas contas públicas. Mas a economia doméstica sofre uma recessão, com uma inflação que em setembro foi de 209%, e uma pobreza que na primeira metade do ano alcançou 52,9% da população. Legenda por Sônia Ruberti A CIDADE NO BRASIL